Como que faz? Como que é? Assim? Tênis? Peto? Não faz tanto. Não faz tanto. Você fala para mim, mãe. Pachineira faz um... Não sei o que. A pedina, para fazer isso aqui. Se não fosse, minha irmã, eu limpei tudo. Mãe, mãe. Mãe, essa aí é a cara. Meu Deus, o que eu te disse é que tem muitas coisas espalhadas, muitas coisas espalhadas.